O primeiro assunto de hoje é o julgamento de Bolsonaro no TSE. Como previsto, ele vai ser condenado. Vai ficar inelegível por oito anos. Vamos fazer com ele o que omitiram, desobedecendo a Constituição, no julgamento de Dilma. Julgamento de Dilma no Senado, presidido pelo presidente supremo, Ricardo Lewandowski. Não obedeceram o que está no parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que diz que o presidente condenado fica inelegível por oito anos. Pois Bolsonaro vai ficar inelegível por oito anos, porque consideraram que o inciso 4º do artigo 5º da Constituição não está em vigor para Bolsonaro. que é livre a expressão da opinião, das ideias, vedado o anonimato. O que ele fez perante embaixadores estrangeiros foi dizer que há um risco de confiança na urna eletrônica se não houver o comprovante de voto. Como sempre quis o PDT, que o denunciou por isso. É incrível. A Brizola sentiu lá a proconsulte, que se ele não põe a boca no mundo, ele é fraudado e ganha o Moreira Franco. Mas o PDT esqueceu-se disso por causa de Bolsonaro. Esqueceu-se recentemente, porque em 2021, Ciro Gomes e o Lupe estavam defendendo ainda o comprovante. Gente, e ano que vem tem eleição municipal. Só para lembrar. Terminou hoje 3 a 1, amanhã continua, vai dar 5 a 2. na melhor hipótese. Hoje o único voto divergente foi o ministro Raul, Raul Araújo, que obviamente o presidente da República convidou embaixadores, como 48 dias antes o presidente do TSE tinha convidado embaixadores também para falar da segurança das urnas e do medo de não aceitarem os resultados. E o presidente Bolsonaro falou da desconfiança nas urnas e avisando os embaixadores, olha, tipo, não dá para confiar. Isso é crime? Ou é opinião? Mas, respeite-se. Está 3 a 1, vai dar 5 a 2. Só para a gente lembrar, no primeiro turno, no segundo turno eu nem vou contar, mas no primeiro turno, mais de 51 milhões de eleitores brasileiros mostraram que querem Bolsonaro. Ou seja, eles também foram caçados. Assim como os milhares de eleitores do Dallagnol. Caçados. Eles não vão poder mais votar em Bolsonaro até 2030. É isso. Respeite-se. O resultado são as regras da democracia, da lei, da ordem. Mas, foi isso. Enquanto isso, o presidente Lula, hoje, está dedicado ao Foro de São Paulo. Agora à noite, fazendo um discurso no Foro de São Paulo, pelo menos estava previsto. Talvez por isso ele não tenha decretado luto nacional pela morte do herói Alisson Paulinelli. O governador Zema decretou luto estadual. Muitas prefeituras por esse país decretaram lutos municipais. Bom, mas, voltando ao presidente Lula, vocês já imaginaram, vocês convidam alguém para jantar na sua casa e dias depois eles são surpreendidos porque a pessoa, o seu hóspede, está falando mal da sua comida. por isso que Lula fez no encontro oficial dele com um ex-global que o entrevista num programa e ele disse a comida de palácio não é boa lá em Paris, lá em Roma. Meu Deus do céu. Estavam os jornais da Itália, da França, estão reclamando da falta de postura, de educação. comezinho, eu imagino o que o pessoal do Itamaraty deve estar achando. Ele falou mal também da comida do Itamaraty, disse que tem que mudar o cardápio. Bolsonaro, que todo mundo sabe, tomava Guaraná, Coca-Cola no copo de requeijão, come de tudo. Nunca se queixou de comida nenhuma, né? Mas, talvez, o Lula tenha mais finesse. exigindo isso. Até em Paris, meu Deus. Gente, só para lembrar uma coisa, a Suprema Corte dos Estados Unidos, são nove juízes, os justice, seis votaram cancelando essa história de dar prioridade por raça nas universidades. Claro que é racismo, né? Se você priorizar hispânico ou negro, é o mesmo que priorizar branco. É a mesma coisa. É o mesmo racismo. Não, aqui só entra branco. Ou aqui, ou aqui eu dou preferência para branco. Aqui eu dou preferência para negro, para hispânico, para latino. Isso é racismo. Eu vi o sujeito da United Airlines. A nossa preferência agora para escolher piloto é a diversidade. eu como passageiro, minha preferência se eu pudesse escolher piloto era a competência do piloto. Você me dá segurança no voo. Não interessa a cor dele, a preferência dele, que isso é uma questão íntima dele, não tem nada a ver com a vida privada. Seja lá quem for, eu quero saber se ele sabe pilotar. então a Suprema Corte disse que vale a competência de cada um, óbvio. E a Harvard, por exemplo, já anunciou, não, temos que cumprir, vamos cumprir isso. O Biden não gostou. Porque é modismo nos Estados Unidos. E eu achei estranho aqui, porque eu vi nos jornais de hoje, eu acho que eram 15 grandes associações de prestadores de serviços. Inclusive a Confederação Nacional do Comércio, se não me engano, a Associação Comercial de São Paulo, prestadores de serviços reclamando da reforma tributária que vai provocar até botar demissões de mulheres e negros. Vocês viraram racistas também? O quê? O que é isso? Demissão de pessoas, todo mundo é igual, meu Deus do céu. Todos são iguais perante a lei independente de diferença de qualquer natureza. Está lá na Constituição. E está na lei natural. Somos todos iguais. Não interessa. O que que interessa isso? Interessa aqui, ó. E a competência de cada um, cada um no seu ramo, né? É tão simples. Bom, mas a propósito, eu tenho falado aqui dessa reforma tributária, o pessoal do serviço está botando a boca no mundo. A carga tributária vai subir muito para o setor de serviços. Bom, eu queria voltar ao meu herói. por que que eu digo meu herói? Porque eu acompanhei a trajetória dele. Ele era um jovem de, ele não tinha, ele é de 36, eu sou de 40. Ele, eu tinha 33 anos, portanto, ele tinha 37 quando se tornou ministro da agricultura. E recebeu o ministério da agricultura de outro jovem, Luiz Fernando Cirne Lima, em cuja administração foi criada a Embrapa no governo Médici. Aí Gáser foi eleito, ganhou a eleição do doutor Luiz e escolheu o Alisson Paulinelli, agrônomo, nascido em Bambuí, Minas, agrônomo formado em Lavras. Ele foi três vezes secretário, já tinha sido secretário de agricultura, depois foi de novo em Minas Gerais. Brilhante esse jovem. Aí ele bombou a Embrapa e de repente se descobriu o ermo, onde não se dava um centavo por hectare, centro-oeste brasileiro, cerradão. Agricultura temperada era fácil. Quero ver a agricultura no cerrado. E ele fez. Converteu o Brasil no celeiro do mundo. Ele foi indicado duas vezes para o prêmio Nobel da Páscoa, como eu já contei para vocês. Ele já recebeu aquele que é considerado o Nobel de Agricultura, porque não tem Nobel de Agricultura. É o Prêmio Mundial de Alimento. Vou dizer em inglês porque o nome é World Food Prize, em 2006. Ele agora era presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho. Foi duas vezes deputado, foi constituinte, foi presidente da Comissão da Confederação Nacional da Agricultura. E eu queria ler aqui uns trechinhos que me mandou o jornalista Silvestre Gorgulho, brilhante jornalista, que trabalhou com ele até agora, que já foi da Embrapa, foi secretário de Cultura aqui de Brasília. está lembrando que foi do governo Randon Pacheco, Hélio Garcia e Eduardo Azeredo secretário de Agricultura lá de Minas Gerais. Aí ele diz, por que Alisson Paulinelli foi um divisor de águas? Primeiro porque colocou as pessoas certas nos lugares certos. E depois, o solo precisa ser corrigido. Sementes adaptadas para... adaptou semente, corrigiu o solo. Não adianta pegar... Ele está lembrando aqui. Pega uma vaca holandesa e põe aqui no Cerrado e ela morre de carrapato. Ele provocou uma revolução verde ao desenvolver tecnologias agrícolas nas áreas tropicais e fazer do Cerrado grande produtor de alimentos, o caminho salvador para os países pobres que estão nas savanas africanas, lá no Cerrado africano. A solução é a mesma que a solução que Alisson Paulinelli descobriu aqui. O Gorgulho diz assim, no adeus a Alisson Paulinelli, um momento de agradecimento, de louvor, a capacidade de ainda ter brasileiros que pensam grande e dão provas de amor à pátria. Alisson Paulinelli foi um gigante na implantação de projetos concebidos pelo grupo que pensou a Embrapa. Levou o Brasil a fazer a Revolução Verde Tropical. Deixe a sua mensagem de fé para que o país invista em ciência. A Revolução Verde Tropical brasileira salvou o mundo da fome e com fome não há paz no mundo. por isso a indicação dele assinada foi a indicação da Faculdade de Agricultura da USP foi endossada por 100 países. Mas precisa um certo lobby lá na Suécia, não? Nós teríamos o primeiro Nobel da Paz. Agora, até agora, eu acho que o presidente da República estava muito ocupado com o Foro de São Paulo. Eu não vi decreto de luto nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.